Vamos ver umas notícias aqui? Vamos lá, eu te mandei umas aí no Telegram. A que é mais interessante pra mim e que linka com o nosso assunto é depois de matar mulher de 70 anos elefante volta ao funeral para pisotear corpo. Você viu essa porra? Não. Isso aqui muda tudo que eu sabia sobre qualquer coisa mudou depois disso aqui. O que você pensa até hoje de um elefante? É um animal que apesar de ser um dos animais mais inteligentes tem um cérebro do tamanho de uma caixa d'água É o golfinho da terra, né? Exato. Veja bem, um elefante matou eu vou contar a notícia e depois eu dou minha opinião. Um elefante matou uma mulher de 70 anos no estado indiano de Odisha, na quinta-feira dia 8. No mesmo dia veja bem, o animal selvagem apareceu uma véia de 70 anos, o elefante apareceu pisoteou a mulher até ela morrer vazou No mesmo dia, o animal selvagem apareceu no funeral da vítima para pisotear o cadáver Caralho Veja bem Quando a família da vítima estava realizando o funeral preparando os últimos ritos tradicionais da cultura indiana o mesmo elefante apareceu levantou o corpo de maia que estava numa pira funerária ele ia ser cremado estava tipo assim já entrando lá no forno Ele chegou ele foi especificamente no corpo da véia que ele tinha matado tirou pisoteou o cadáver e foi embora O que a véia fez para o elefante? Ele não tem a menor ideia vamos lá Os familiares só puderam seguir a cerimônia depois que o elefante foi embora blá 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 Não há informações e outras pessoas ficaram feridas De acordo com as autoridades a história começou quando o maia estava em um poço coletando água na vila de Raipau De repente o elefante apareceu e pisoteou a indiana A vítima chegou a ser levada para o hospital mas acabou não resistindo aos ferimentos É a mãe natureza falando chega de tirar água de mim Chega Acabou Olha aqui meu Ou os elefantes estão começando a desenvolver consciência e cálculo Eles estão conseguindo entender se ela pegar água ou não vou ter água para meus filhos Eles estão desenvolvendo matemática Odisha que é a cidade também é conhecido é conhecido o que é Odisha? É um vilarejo? Odisha Estado indiano O estado indiano da Odisha é conhecido por ser um dos locais em que houve maior aumento do número de mortes não naturais de elefantes ou seja de caçar elefante De acordo com dados fornecidos pelo chefe do guarda de vida selvagem do estado cerca de 1.35 mil animais desse tipo morreram na região desde 2000 então é eles se reunindo e falando cara eles estão matando a gente vamos escolher um e vamos lá e vamos matar alguém Vamos começar a se vingar mas tem alguma coisa a ver com a água também porque ele foi matar ela quando ela estava pegando água É e tem a ver é específico com essa ver porque a raiva eu estava vendo uma palestra sobre filosofia que tem uma história que inclusive é indiana também que é sobre a raiva quando você está com muita raiva de alguém ela não está acontecendo no mundo exterior ela está acontecendo dentro de você tanto é que nessa história o cara mata o outro e o cara depois quando estava lá sendo velado o cara chega e dá mais um monte de facada no cara quer dizer matar o cara na sua cabeça ia sanar a sua raiva eu estou com tanta raiva que eu preciso matar esse cara mas o cara foi lá e matou o cara e a raiva não passou ou seja essa raiva está dentro de você ela não depende do cara morrer ou não então você que tem que lidar com ela essa era a lição dessa parada dessa filosofia então esse cara replicou um ditado indiano esse elefante então quer dizer que ele matar a véia não acabou com a raiva é ele foi desenterrou a véia e pisou mais umas vezes ou será que não foi um aviso para os outros em volta porque aí uma capacidade de consciência é muito maior é porque por exemplo se o objetivo do elefante fosse só matar a maior quantidade de ser humano possível ele ia chegar no enterro tem mais lá 30 pessoas ele ia pisotear todas acho que ele quis dar um aviso só ele foi especificamente ele falou gente meu problema é com ela não é com vocês ou tipo assim meu problema é com vocês mas eu vou só fazer com ela hoje eu só vou matar ela hoje eu vou matar ela e estou dando a chance de vocês não parar de matar a gente é para de roubar a água do meu vilarejo do meu poço é cara eu achei isso muito fascinante ele voa como é que ele sabe onde ela foi enterrada cheiro cheiro pois é não sei talvez ou ele ele ficou espiando mas é que elefante não consegue espiar nada porque ele é muito grande e como é que elefante porque para um elefante todos os seres humanos principalmente se tratando de índia tem o mesmo cheiro cheiro de Merlin e mesmo a fisionomia também mesmo a fisionomia então e outra coisa ele tem inteligência suficiente se ele teve inteligência suficiente para fazer isso para voltar lá ele tem inteligência suficiente para saber que ela já estava morta então ele sabia que ela estava morta não foi tipo assim ah eu vou vou certificar que ela estava morta ele sabia isso me fascinou muito cara isso me deu outro paradigma me deu outra imagem do que que é um cérebro de um animal mas eu acho que eu acho que eles estão desenvolvendo só agora a consciência e é por isso que essas coisas começaram a acontecer a primeira coisa que um animal não humano faz quando desenvolve consciência é matar um ser humano então o cara percebeu qual que é o problema e como ele está no primeiro estágio da da consciência então ele ele ainda está suscetível aos impulsos de raiva e tal é e outra coisa toda a raiva de todos esses centenas de anos que a gente fica matando os elefantes ela veio de uma vez só porque ele desenvolveu a consciência e veio toda essa carga de ódio é como se é como se se no no final da escravidão o depois de 400 anos de escravidão o negro que está lá ele ele já desde que ele nasceu ele está convivendo com essa ideia com esse sofrimento ele está convivendo 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 é como se um negro que nunca tivesse convivido com escravidão nunca soubesse que isso existiu imagina um negro criado num berço de ouro ele não sabe que nem é que existiu ele é rico com 30 anos de idade ele vai para uma palestra de uma hora e meia e ele sai de lá entendendo o que que faz ele sai pega uma pá e sai dando um branco na cabeça ou ou será que ele não sente uma um ódio que passou pelo DNA ali um ódio que ele não sabe de onde vem e é isso tipo tipo trauma que passa sabe tem histórias de se a a mãe tem medo de não ser o que tu nasce com medo de não ser o que também tem várias coisas genéticas que explicam que os traumas vão passando esse elefante por exemplo esse indivíduo ele não deve ter mais sei lá 30 anos não sei quanto o elefante vive então ele também carrega esse ódio de várias gerações que foram oprimidas é exato então pode ser isso também e eu acho que esses animais eles começaram a desenvolver consciência só agora e eles vão passar por essa fase de não entender esses impulsos e daqui a pouco os elefantes vão estar meditando tomando ayahuasca daqui a pouco vai ter um elefante na ONU tomando as decisões no G20 nas Nações Unidas será que o destino de todos os animais é desenvolver consciência imagina o quão louco seria se tivesse mais animais com consciência tipo a gente imagina uma reunião da ONU ter um macaco de terno um elefante grandaço os caras tem que botar um sofá especial só pra eles um bicho preguiça cara isso dá uma boa série de animação isso é engraçado um cachorro e os caras saem depois da reunião pra almoçar e aí cada um comendo uma coisa diferente um cachorro com sei lá um osso um urso panda comendo um pedaço de bambu tem aqui a lista de animais que mais matam humanos e o elefante é o primeiro e é o animal mais inteligente ah não o elefante tá em sétimo o que mais mata é a primeira cobra mas cobra não tem consciência cobra é só tipo assim eu sou uma cobra eu tenho veneno eu tenho esses dentes chegou perto de mim eu vou dar com esses dentes em você é isso né eu não sei você acha que tem alguma coisa por trás eu acho que tem alguma coisa por trás porque a gente chama pessoas que tem estratégias malignas de cobra e a gente botou na bíblia o vilão principal da história é uma cobra é então eu não sei não caralho cachorro toda cobra pode ter um pode ser um pedaço da consciência de lúcifer por isso que toda vez que uma cobra vê um ser humano ele pica todas as cobras vamos supor que tem um milhão de cobras no mundo cada uma delas compartilha a consciência de satanás que nem as árvores são ligadas pelas raízes as cobras são ligadas pelo demônio mas tem engraçado que o segundo animal que mais mata ser humano é cachorro devido a ataques ou a transmissão do vírus da raiva cerca de 30 mil mortes por ano caralho 27 mil é pitbull é eu ia perguntar isso quantos na conta dos pitbolas 89% no mínimo eu gostei das respostas dos donos de pitbull eu achei muito muito divertido ficaram tudo com erro de português óbvio né é um requisito se você for comprar um pitbull você tem que dar um atestado de escolaridade é na ficha ali que tu vai usar pra comprar o cachorro ou pra adotar tem que ter 7 erros de português no mínimo senão você não consegue se não fazer uns testes de QI sabe aqueles testes de QI de internet tem uma bola com um triângulo dentro tem uma bola com um quadrado dentro aí tem uma bola com uma bola dentro e o outro tem uma bola com um Q dentro aí você tem que adivinhar aí tem as opções esse cara tem que errar tudo isso aí pra poder adotar mas os caras ficaram bravos eu não vi ficaram no youtube a culpa é do ser humano que cria também né mas se um ser humano criar um chihuahua mal ele não vai matar minha sobrinha é ele vai ele vai arranhar o tornozelo é um chute nele e acabou a brincadeira é inclusive meu cachorro me mordeu hoje quando a minha namorada minha namorada tá aqui né quando ela quando ela tá aqui ele fica muito protetor com ela e me morde caralho tipo assim eu acordei mais cedo com minha namorada hoje no computador ela ficou dormindo e ele ficou no pé ele ficou na cama mas na parte já do tipo no pé da minha namorada meio que guardando ela aí minha namorada começou a acordar aí eu fui deitar um pouquinho de novo pra dar um bom dia quando eu cheguei perto da cama ele se arrepiou todo mostrou os dentes caralho e começou a dar uma rosnada aí eu cheguei pra aí eu falei pô minha cama minha mulher pô vai te fuder botei assim meio que fiz a menção de entrar na cama assim botei o joelho em cima da cama ele voou no meu braço dá uma puta mordida sorte que eu tava muito frio eu tô com uma camisa de manga por baixo e uma blusa por cima então eu tô com dois duas camadas de tecido se não tinha me rasgado o braço caralho que esquisito é eu não posso chegar perto da Brenda que ele rosna pra mim tem que botar um adestrador aí cara esse bicho tá ficando maluco o que ele deve pensar que a Brenda é namorada dele cara tem alguma alguma coisa de condicionamento que ele foi condicionado a achar que ele tem que proteger ela e achar que eu sou uma ameaça ou qualquer coisa que chegar perto não tu especificamente porque assim ó aqui em casa quando vem visita um amigo meu ficou aqui uns dias por exemplo aí ele ficou de boa brincou com o cara mas quando eu tava dormindo na minha cama esse amigo chegou de manhã com o celular e me estendeu a mão falou assim bota pra carregar aí pra mim tava no criado do lado da minha cama quando ele esticou a mão e a mão dele entrou no perímetro da cama ele deu uma rosnada pro cara tipo sai daqui então é a cama então ele me protegeu é a cama então é a cama não mas se eu tô na cama e ele tá na cama e a Brenda vem ele não faz nada ele não ele não rosna pra ela então é alguma coisa é cama e Brenda tem alguma coisa será que ele sabe que a Brenda é mulher e eu sou homem também também acho que tem isso também e obviamente ele fala bom se tem alguém que vai fazer mal é obviamente é esse cara não é essa mulher com esse cheiro doce é que estranho por que não vê uns vídeos de adestramento tem uns caras bons dá pra corrigir isso será que o Ringo tá desenvolvendo consciência também junto com os elefantes ele vai te matar depois voltar no teu funeral pra acabar contigo gostou desse corte aí cara vá lá em www.sacosheio.tv assina a nossa plataforma se você quer apoiar e ouvir os podcasts completos aqui no Youtube infelizmente não dá pra botar o podcast completo porque a gente fala muita bosta daria muita bosta pra gente processo e o caralho vá lá em www.sacosheio.tv assina e seja feliz que não há o que a gente é que não há o que é é que não há o que é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma